Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o laço piscina, que ele é super fácil, está super na moda, as meninas adoram e está sendo um sucesso nesse verão. Para fazer esse laço de piscina eu uso o plástico cristal, é um pedaço de 25 centímetros por 30, tesoura, cola universal para artesanato, uma maria chiquinha, linha e agulha, eu uso linha da meada molinê, fita, daí as coisinhas para colocar dentro. Eu vou usar aqui um pouquinho de miçanga dourada e cor pérola, assim, e lantejoula, essas aqui são o número 10, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu pego aqui o plástico cristal, da parte aqui, ó, que tem 25, tá? Por 30. E eu vou dobrar em 3, assim, ó. Deu para entender? Assim e assim. Dobro em 3 e dobro aqui no meio, porque eu quero marcar o meio, tá? Deixo bem marcado aqui e abro. Aqui a gente até pode deixar a agulha encaixada só para marcar esse meio, eu costumo deixar, mas você pode pôr um eclipse, alguma coisa, eu deixo assim só para marcar. Aqui, essa aqui vai ser a parte de trás do laço, tá? A parte da frente vai ser aqui, ó. Então a gente abre aqui um saquinho, como se fosse um saquinho e vamos colocar metade das coisinhas aqui e daqui. Aí a gente dobra essa parte para cá, passando um pouquinho do meio e eu já encaixo na agulha junto aqui, ó, tá? A gente vem para o outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Abre aqui, coloca o restante, dobra aqui, dobra aqui, passando um pouquinho do meio, tá? E passa o cuidado aqui para não misturar. Aqui, ó, passando aqui um pouquinho também do meio. Tá? Aí, lembrando que esse aqui é o avesso. a gente vem aqui, ó, com a agulha. Esse plástico cristal não é aquele mais grosso, tá? É o mais molinho. Eu comprei na loja de tecido mesmo, mas normalmente aqueles lugares que vêm de toalha, de mesa para cozinha, assim, aquelas toalhas plásticas, costumam ter, tá? Vamos lá. Opa, ficou. Ele é meio durinho de passar, mas passa, viu, gente? Ó, pronto. Agora foi. E aqui eu tô costurando, fazendo aqui um zigue-zague, ó. O plástico é durinho, mas ele fura fácil, tá, gente? Ele não oferece nenhum problema, não. A gente puxa aqui as duas pontas para a gente poder frisar. A gente puxa aqui as duas pontas e vamos ajeitando o laço. aí aqui atrás com a parte maior, segura com a parte menor, a maior eu vou dar umas voltinhas aqui e vou dar o nó. desse jeito as coisas que estão aí dentro elas não vão sair, tá? Eu já fiz teste passando a ferro, sem passar, sem costurar, costurando na máquina. Esse jeito aqui é o mais prático. Eu achei o mais... Ele não entra água dentro do lacinho. Podem ficar tranquilas, tá? Dei os nozinhos aqui. Ó, que bonitinho que fica. Aí, eu venho aqui com a... com o pedacinho da fita e com a maria chiquinha. Essa maria chiquinha eu vou fazer o seguinte. Eu tô aqui com uma linha comum e eu vou prender essa maria chiquinha aqui. Ó, prendo ela pela... Essa aqui é a linha comum, tá? Eu prendo ela lá naquela primeira linha que eu usei que é a mais grossa. ó, depois que eu prendi eu venho com a fita vou até cortar um pouquinho que tá grande. Venho com a fitinha aqui aqui e continua grande. Vamos tirar mais. quem quiser pode colocar cola. Eu até coloquei aí no... como... nos itens, né? Eu, na verdade, já às vezes eu... na maioria das vezes eu não uso, tá? Mas fica mais seguro, não podemos negar, né? Eu gosto da cola artesanato, aquela cola universal, porque eu acho que a cola quente com plástico não é muito legal, ela dá uma derretidinha no plástico. Eu não curto, né? Cada um. E aqui eu continuo, uma costurinha pra dar essa seguradinha final. Vou pôr um pinguinho de cola aqui nessa ponta. só pra ela não levantar. Mas eu confio, como é pra entrar na água e tal, eu confio mais na costura do que na cola. Prontinho. Arrematei aqui a costura. Cortei. e tá feito o nosso laço de piscina. Fica lindo, fica super diferente e as meninas adoram. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha, tá bom? Tchau. Tchau.